Olá, Lichoppers de plantão, por aqui Sérgio Lisboa, da Lisboa Shop TV. Confere comigo nos comentários deste vídeo uma prévia dos melhores do bairro. É, os comércios de Guadulhos, Taboão, mais precisamente na Praça 8 de Dezembro e adjacentes. Faz o seguinte, mas antes de você conferir nos comentários quem tem algo de melhor a te oferecer, vamos ver uma palavrinha do nosso patrocinador TV Box e TV Express. Vamos lá! Olá, galerinha linda e abençoada do meu coração, só na Lisboa Shop TV, o melhor guia de compras pra você. TV Box, que transforma a sua TV em tubo, Smart TV e mais de 300 canais, todos os canais de esportes, filmes, séries e desenhos. Com um ano, um ano de canais gratuito, com um ano, TV Box, mais um ano, um ano de canal, só R$ 530 e você paga em até 12 vezes, 12 vezes. Agora sim, confira nos comentários o que os comerciantes da Praça 8 de Dezembro e adjacentes têm a oferecer pra você. E lembrando, você que tem uma marca, um produto ou um serviço, tá, você já está vendendo bem? Quer vender mais? Então venha para a Lisboa Shop TV. A Lisboa Shop TV é o melhor guia de compras pra você. Não esqueça, traga pra Lisboa Shop e você também. Fica na paz e até mais!